Música Não está escrito na minha palavra que somente a vida pela fé pode me agradar e me satisfazer, diz o Senhor. Viver e sobreviver com o câncer metastático em estágio final. Testemunho parte 4. Cura e recaída. Esta mensagem é a continuação do depoimento parte 3, publicado em 29 de agosto de 2021. Após nosso último testemunho de 29 de agosto de 2021, nós dissemos que estávamos esperando o que o Senhor iria fazer. Aqui está a continuação da história e a continuação do nosso testemunho. 1. Cura total e recaída. Em relação ao câncer de pulmão e suas metástases, a cura total foi constatada pela tomografia computadorizada no final de agosto de 2021. 2. Nenhuma dificuldade respiratória, meu pulmão mostrando apenas algumas cicatrizes visíveis da cura. 3. Nenhuma água ao redor do pulmão, derrame pleural. 4. Não mais água ao redor do coração, derrame pericárdico. 5. Trombose desapareceu. 6. Metástases no homoplata e na virilha desapareceram. 7. Ainda existem algumas dificuldades em cerca de 5 vértebras das minhas costas, mas são devido ao tratamento e não à doença. 7. Lembro-me que essa cura ocorreu repentinamente em julho de 2021, enquanto meus tratamentos de quimioterapia foram cancelados, em mais da metade deles, 8. Por causa de um problema com a minha contagem sanguínea, frequentemente muito baixa, neutrófilos ou plaquetas. 9. Por isso, agradecemos ao Senhor do Céu por essa cura que só poderia vir dele, não é? 10. No entanto, os médicos não acreditaram nisso e se orgulharam de seu próprio tratamento, que, segundo eles, funcionou e reagiu muito bem sobre mim. 11. Talvez seja por isso que entramos na próxima fase, recaída. 11. Por quê? 12. Um novo câncer fulminante, pelo qual não existe atualmente nenhum tratamento pela ciência. 13. Trata-se de um câncer de meninges, cujos primeiros sintomas começaram em outubro de 2021. 14. As meninges são o líquido que envolve o cérebro para protegê-lo, garantindo, em particular, o equilíbrio, o ficar de pé, o andar e o funcionamento geral do cérebro. 14. Os sintomas que eu tenho são tonturas muito fortes, uma forte enxaqueca, bem como náuseas, vômitos, visão dupla. 15. Esta doença é fulminante, porque a sua evolução é muito rápida. 16. A esperança de vida é de cerca de dois meses, sabendo também que os meus sintomas começaram há dois meses. 16. Estou, então, atualmente, hospitalizado. 17. Não tenho mais condições de ficar em casa, mesmo com a ajuda da minha esposa. 17. Por outro lado, os médicos confirmaram, desta vez, que não há solução e nenhum tratamento para enfrentar essa doença. 18. Eles apenas disseram, Senhor, o que você tem não é muito bom. 19. Por que e como morremos desta doença? 20. Você deve estar se perguntando como alguém pode morrer de tal doença como essa que alguns podem me ver em uma forma relativamente boa em determinados momentos do dia? 21. Entenda que o estado do paciente passa por estados de crise e de melhoras. 21. Um pouco como uma sinusoidal, uma forma de onda. 21. E que é, simplesmente, no momento de uma crise mais forte que a vida dessa pessoa pode ser tomada pelo Senhor. 21. Eu confesso que já passei por várias vezes por momentos de crise muito violentas. 22. E vários dias atrás, na qual as dores eram tão fortes que eu não tinha mais forças. 22. E naquele momento, pensei que o Senhor iria tomar minha vida. 22. Mas eu simplesmente constatei que o Senhor me conservou em vida. 23. Como já testemunhei anteriormente, em maio de 2021, sobre o câncer anterior. 24. O Senhor é bom e fiel para com aqueles que Ele ama. 24. E para aqueles que o amam, do amor que Ele mesmo coloca em nós, para com Ele. 25. Porque não podemos pretender que amamos o Senhor por nós mesmos. 25. Isso é impossível. 26. Agora, cabe a cada um a compreender e receber tudo isso individualmente. 27. Se humilhar diante dEle, a fim de esperar receber seu arrependimento e esperar ser salvo pela graça do Senhor. 27. Porque o Senhor faz o que Ele quer. Ele é Todo-Poderoso. 28. Entenda uma coisa muito importante. 29. Não podemos ter a salvação por nós mesmos. 29. Mas é o Senhor quem concede essa salvação no dia da Sua visitação, no dia em que Ele deseja. 29. Segundo a parábola do publicano e do fariseu de Lutas 18. 29. Deste modo, o Senhor permanece no centro de tudo. 30. E Ele continua a ser um Todo-Poderoso, segundo as Suas Escrituras. 30. É Ele que gera e ordena tudo neste mundo, que Ele mesmo criou e que mantém todos os dias pelo amor aos homens que aqui vivem. 31. Aqueles que Ele deseja salvar, antes que chegue o tempo do Seu julgamento. 31. Salvar, isto é, nós os primeiros. 31. Como o publicano, que batia no peito sem ousar olhar para o céu e que diz, 32. Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador. 32. Senão, nós seremos como o fariseu, na ilusão de nossa salvação, e permaneceremos perdidos, de acordo com as Escrituras. 32. O Pai que chama você, em sua fraqueza, no meio de sua noite. 33. Perdoa-me, o que eu escrevi é um pouco longo, mas é porque amo vocês. 34. E o Senhor, aquele que ordenou tudo isso e toda essa situação, ama vocês também. 35. E se eu estou escrevendo tudo isso no meio da noite, é por causa dEle. 36. É porque Ele me inspira a dizer tudo isso para salvar tua alma da morte. 37. Então, não resistam a este Pai, que vos chama na sua fraqueza. 38. Vinde a Ele. Deixai-vos tocar pela Sua Palavra. 38. Deixai-vos salvar pela Sua Graça. 39. Deixai-Vos agir, e Ele cuidará de tudo. 39. Assim como Ele disse a propósito dos pequeninos, precisando que se não nos tornarmos como eles, não entraremos no céu. 39. Que cada um salva sua alma, diz o Senhor, porque o fim dos tempos é agora, e o Seu julgamento vem. 40. É iminente. 40. Senhor, socorre-nos, salve-nos. 41. Complemento. 41. E a sua doença, você dirá, onde ela está? 41. Resposta. 41. No momento, não sabemos nada, mas permanecemos totalmente na confiança do Senhor, daquilo que Ele vai fazer, 42. Porque Ele nos diz que agirá e manifestará Sua glória sobre esta terra. 42. Nós não temos uma visão terrestre, mas uma visão celestial da situação. 43. A morte não é a morte do corpo, mas é a morte da alma. 44. Por isso, nós temos essa inteiramente confiança, como a criança que confia no Pai e espera totalmente nele. 44. Sejam elas quais forem as circunstâncias. 45. Você compreende? 45. Então, não se preocupe, e dizemos isso também sobre a Sua situação, esta pela qual você mesmo está passando agora. 45. O Senhor está no controle de tudo. 46. De tudo. 46. É pela Sua graça que vivemos e é pela Sua graça que esperamos. 47. Tudo dEle. 47. Nessa vida, como na eternidade, não é um problema. 47. Ele nos segura o suficiente em Suas mãos para que tenhamos plena confiança. 48. A vida pela fé é necessariamente vivida e não reivindicada. 48. E é bem isso que o Senhor nos dá a viver atualmente. 49. É lindo. 49. Nossa esperança é grande. 49. Não fiquem tristes, porque a libertação nos espera a todos, 49. Que seja nesta vida como na eternidade, 50. Pois o Senhor se livrará Ele mesmo do seu próprio sofrimento. 50. E esta é uma certeza absoluta que constitui a base da nossa fé. 50. Aleluia. 50. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net 50. Não fiquem tristes, não fiquem tristes, não fiquem tristes, não fiquem tristes. 50. Un ano a te contemplar, não fiquem tristes, não fiquem tristes. 50. Não fiquem tristes, não fiquem tristes, não fiquem tristes.